Pessoal, mais um vídeo aqui no canal, tá escuro, né, aqui, pra mim tá, ó, ó, deixa eu fim, eu vim fazer, o que eu vim fazer aqui? Eu vim colocar meu site, aqui, pra dar meu dicas, por quê? Até no episódio 65, eu fiquei coçando a cabeça, porque tem um monte de piolho, e vou jogar aqui também, né, que não sai esse negócio? Jogando minha cara, com onde? Não pode jogar muito, tá, pessoal? Não, acho que nem pra ver, né, esse negocinho branco aqui, ó, dá pra ver sim, que quando eu vou postar o vídeo, eu nem vejo o vídeo que eu postei, só posto, né, nem vejo. Vou colocar nela, pessoal, mas eu não sei quando que vai nascer os filhotinhos, né, isso eu coloco e nasce amanhã, daí cagou na escrita, né, só jogar aqui, né, que não vai ver os pintinhos, vocês estão vendo, eu tô jogando pouco, né, ou é no elocidio, é calocidio, que aqui é calocidio, mas é a mesma coisa, tá, só, aqui, só por causa, né. Vou colocar aqui na galinha, vou ter que tirar ela e cortar meus ovos com ela também, como eu vou tirar ela? Vou ter que fechar a porta, né, tá, quantos minutos, gente? 1.53, 1.54, 1.55. O vídeo, esse vídeo, pelo menos 3 minutos, vamos ver, se não, uns 3 minutos, eu não sei se vocês percebem, eu gosto de parar o vídeo bem certinho, tá? Quase lá, quase lá, quase lá, 4 minutos, eu deixo até 4 minutos, vocês já perceberam, pessoal? Vou colocar aqui nos ovos, né, que é bom colocar, né, colocar nisso aqui também, ó. Onde que é isso? Caga, nossa! Só que a galinha não pode comer isso aqui, por isso que eu exagerei, ó. Não pode, não. Na galinha também, tá, pessoal? Tinha que ter duas pessoas, não vou conseguir colocar hoje na galinha, não. Vou deixar aí, parar, pra eu ficar falando com vocês. Você tem que colocar essa quantidade, só que nos ovos tem que ser igual que eu coloquei lá no... Então, pessoal, tô colocando aqui na galinha, não pode colocar muito. Não vou conseguir colocar... Não vou conseguir colocar... A vida sim, tá, pessoal? Tô segurando a hada dela, não é bom segurar. Tô segurando a pedra. Galinha chata. Galinha chata. Obrigado quem está vendo esse vídeo. Soltem ela, pessoal. Calma. Nossa. Coloquei muito. Não sobe, você é muito. Tem que lavar a mão. Lavar a mão, sugar bem, colocar... Lavar umas três vezes a mão. É isso, as dicas, pessoal. Aí, ó, colocando aí, bem pouquinho. E não pode exagerar. Eu exagerei. A pessoa não pode. É bem pouquinho mesmo. Acabou. Até acabou o negócio. Já era. Tem que jogar no lixo. Por isso. Tem que colocar menos. Eu sou exagerado, meu. Sou exagerado. Até quando, lá na escola, lá. Eu sou exagerado. A professora fala. Fazer uma... Uma... Frase, assim, eu faço demais. Faço que tem que usar umas duas forças. Sou exagerado. Tudo sou exagerado. Por isso. Mas obrigado quem viu esse vídeo aí. Quem está vendo, né? Então, tchau e falou. Olha, eu ia falar três minutos, né? Que ia ficar. Ficou cinco e pouco. Mas tchau e falou. Tá chovendo, pessoal? Já vou. Tchau. Tchau.